Esse de excelência é realizado aqui pelo DRCO, como sempre, todos os nossos casos aqui do DRCO são sempre de excelência, sempre grandes quantidades de entorpecentes apreendidos. Parabenizar, aproveitar o momento para parabenizar o doutor Mário Paulo, o doutor Isabelita adjunta dele e toda a equipe aqui do DRCO que não mede esforços para estar sempre empenhado em realizar esses excelentes trabalhos que eles realizam, essas excelentes apreensões, vocês notaram aí mais de duas toneladas, quase duas toneladas e meia de entorpecentes, mais de 40 milhões de prejuízo para o crime organizado e o doutor Mário Paulo vai poder explicar melhor como que foi todo esse contexto dessa investigação até se chegar nessa apreensão e nessa prisão. Vamos ouvir agora o delegado Mário Paulo, ele que é do DRCO, Departamento de Impressão ao Crime Organizado. Na última sexta-feira, por volta de 23 horas, as equipes do DRCO conseguiram identificar esse caminhão que estava estacionado num posto de gasolina na bola do Armando Mendes. Esse caminhão teria vindo há poucos dias atrás da cidade de São Paulo, sob o pretexto de fazer o transporte, o frete de uma carga lícita. Mas nós identificamos que, na verdade, o objetivo dele era fazer o transporte de entorpecentes. Então, após passar alguns dias aqui em Manaus, ele estava com uma carga no baú e, junto com essa carga, foram encontrados, no momento da abordagem, aproximadamente duas toneladas de skunk, além de 200 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente 40 milhões de reais. No momento da abordagem, só o motorista do caminhão estava presente, ele foi preso em flagrante, foi feito o seu procedimento aqui no DRCO e ele foi encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Nós sabemos da importância da apreensão do entorpecente e do caminhoneiro, que é realmente um elo muito importante na prática desse crime, mas não podemos parar aí. E é uma determinação do nosso delegado-geral, o doutor Bruno Fraga, que a gente avance para que sejam responsabilizados tanto a origem quanto o destino do entorpecente. E que a gente faça também a apreensão dos bens relativos a esse crime. Doutor, para onde ia essa droga? Queria voltar novamente para São Paulo? Nós estamos avançando nessas questões e é muito provável que esse entorpecente fosse retornado para a região sudeste, o estado de São Paulo. Os delegados, a gente chegaram ali naquele posto de galinho através de denúncias ou vocês já vinham investigando esse caminhão? Já era uma investigação que estava em curso aqui no departamento há algumas semanas e esse caminhão já estava no nosso foco. Doutor, o motorista, ele já teria antecedente criminal? Não, não, foi a primeira prisão dele. Ele chegou a falar quanto que ele receberia pelo transporte dessa carga? Falou, ele falou que receberia algumas centenas de milhares de reais para fazer o transporte desse entorpecente, então ele tinha a plena ciência do que ele estava fazendo. Então ele identificou os líderes dessa carga? Não, esse é o tipo de informação que a gente não pode falar nesse momento, tá? Delegado, a gente acompanha que nesse ano já foram mais de 30 toneladas ao todo, estudadas pela Secretaria de Segurança, Esse é o dado muito importante de se destacar porque nas operações exclusivamente realizadas pelo DRCO, só esse ano já foram apreendidos mais de 10 toneladas de entorpecentes. Se nós somarmos com as operações em conjunto com outras forças policiais, já são mais de 13 toneladas e meia de entorpecentes apreendidos, que representa mais do que o dobro de tudo que foi apreendido pelo DRCO no ano passado inteiro. Doutor, esses entorpecentes, eles estariam escondidos atrás das mercadorias ou estariam em meio a essas mercadorias? Eles estavam no meio da carga, no meio do caminhão, dentro de tonéis, barris de plástico. Agora a gente vai observar mais ou menos aonde essa droga foi encontrada pelos policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. A gente vai mostrar para vocês aqui que foram mais de duas toneladas de cocaína e maconha. Esse grande paredão ao qual você vê agora aqui, foi todo o trabalho de investigação dos policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. E pasme, estavam naquele caminhãozinho ali, aquele pequeno caminhão que assusta quem vê. Ou seja, esse caminhão estava todo cheio dessas drogas a qual vocês estão vendo aqui, que foi um trabalho realizado pela DRCO. Já estavam realizando uma grande investigação e conseguiram aí trazer um prejuízo de mais ou menos 40 milhões para o crime organizado. Lembrando, essa droga foi apreendida aqui na leste de Manaus e iria para o sudeste do país. Ou seja, ia andar um grande caminho até chegar ali o seu destino final. Os policiais aqui da DRCO vão continuar investigando para saber quem era o dono, se de fato iria para lá. Há uma grande investigação para saber quem eram os donos dessa droga e também para onde seria distribuída. Mas, como vocês podem ver, essa droga faz parte das 13 toneladas que já foram apreendidas no ano de 2024 pela polícia. Um grande trabalho aí da priosa, polícia militar junto com a polícia civil. Um grande trabalho de todos os departamentos que fazem essas apreensões. A gente vai ficando por aqui, mas a qualquer momento a gente volta com mais informação para você. As imagens são de Tassio, Pierre. Eu sou Andressa Lira para o portal ITVC M7 Brasil, Manaus e o mundo cabem aqui.